Fala galera, Slack de F aqui e hoje vamos falar de operadores lógicos, que é o E comercial e o pipe pipe, tá? Então já anote esse cara aqui, E comercial equivalente a E e o pipe pipe equivalente a O. Então anote aí no seu caderninho, dá uma pausa nesse vídeo e anote, tá? Então o que mais vejo de forza é esse aqui, comando 1 e comando 2, tá? A gente vê lá que a galera pede alguma coisa, o cara lá cola, sei lá, um apt-get-instal alguma coisa, E comercial apt-get-instal outra coisa, né? Outro pacote. Mas a galera pensa que o E comercial e o pipe pipe é só um comando de sequência, né? Por isso, é por isso que eu não botei esses dois caras num vídeo que eu fiz sobre comandos sequenciais, tá gente? Eu não botei porque eles são sim em comando de sequência, né? Mas eles escondem uma coisa que poucas pessoas sabem, que eles fazem tomada de decisões, né? Ou um controle, um fluxo de decisões, tá gente? Então como que o E comercial aqui funciona? Se o status aqui do comando 1, beleza? Retornar 0, esse comando aqui, o comando 2, ele vai ser executado. Então não tem mistério aí. Comando 1 não deu erro, comando 2 vai ser executado, beleza? Se o comando 1 aqui, né? Vou botar um monte de comando aqui. Der um status de saída diferente de 0, né? Que é 1, 126, 127, 130, até 255. Enfim, diferente de 0, o comando 2, ele vai parar por ali. O comando 2 não vai ser executado, beleza? Então primeiro eu vou fazer uma amostra disso. Vou botar aqui, ó, PWD e E comercial. Vou botar aqui PWD de volta, E comercial, PWD. Então eu tenho 3 PWDs, né? E a gente sabe que esses 3 aqui vão retornar. Esse status de saída vai ser 0, aqui 0 e aqui 0, né? Então ele vai ser executado 3 PWD, olha só. Beleza? Os 3 saíram, né? Status de saída 0 e os 3 foram executados com sucesso. Beleza, galera? Deu um comando em sequência, né? Mas se eu fizesse o seguinte. Vou botar aqui, ó, no segundo comando. Aqui vai ser um status de saída diferente de 0, né? Então o primeiro comando, status de saída 0. Foi para o segundo comando, PWD, status de saída 1. Então vai parar por aqui, ele vai dar um erro. E o terceiro e último ele não vai ser executado, olha só. Então ele deu o primeiro PWD aqui. O segundo ele já disse que deu um erro. E o terceiro não foi executado, ele parou naquele comando ali. Beleza? Esse comando aqui não existe. Esse status de saída aqui é 127, né? Se a gente ver a variável especial aqui. Status de saída é 127 que é comando não encontrado, né? Vou fazer diferente aqui, ó. Vou dar um PWD. Vou dar um PWD aqui também deixar. E aqui atrás vou dar um LS. O que vai dar aqui? Status de saída 0, né? Que a gente sabe que existe. 0 também, 0 também e 0 também. Então ele deu 3 PWD, né? 1, né? 1 status de saída 0, 0, 0. E o terceiro, ele passou para o terceiro, né? Que é o LS, que também deu um status de saída 0 e ele rodou. Beleza? E tem o seguinte agora. Deixa eu botar o comando 2 aqui. Não, comando 1. Pipe, pipe. Comando 2. E o pipe, pipe, ele funciona diferente do ee comercial. Então como que funciona? Se o primeiro comando aqui, ó, retornar um status de saída diferente de 0, ele vai executar o segundo comando. Então se o primeiro comando der um status de saída ali, sei lá, 1 ou 126 ou 127 ou 130, ele vai executar o segundo comando automaticamente, tá? Deixa eu fazer, a gente vai fazer também uma brincadeira aqui. Vou dar o PWD aqui, ó. PWD, PWD. O que que vai acontecer aí? Primeiro o PWD vai ser executado, né? Normalmente. Mas ele vai ficar por aqui mesmo. Ele não vai executar o segundo nem o terceiro porque o status de saída do primeiro já deu 0. Olha só. Então ele só executou um comando porque o status de saída já deu 0 e ele já não rodou mais, né? Controle de decisão ali viu, opa, status de saída deu 0, então eu não vou continuar. Beleza? Então a gente vai fazer uma brincadeira aqui, ó. PWD. Vou dar aqui um I comercial. PWD. Não, vou dar um CD. CD home. Vou dar um I comercial. Vou dar um LS lá dentro. I comercial. Vou dar um CD de volta. I comercial. Vou dar um LSS, né? E aqui atrás vou dar um PWD. Então como vai funcionar aqui, ó. Status de saída do PWD 0, né? Que a gente sabe que existe. Ele vai dar um CD aqui. Vai ser status de saída 0. Também vai retornar 0 porque não vai ter erro. Depois ele vai dar um LS. Status de saída 0 também. Depois ele vai dar um CD. Lá aqui no meu diretório, né? O ROM. Também vai dar status de saída 0. Ele vai executar esse comando. Status de saída 1. E ele vai rodar o PWD. Porque o status de saída foi 1, tá? E a gente usou aqui o O, né? Ou pipe pipe, tá? Então eu vou executar aqui pra vocês verem. Então ele já fez todo o processo, ó. Né? Primeiro PWD. O segundo ele foi lá pro CD ROM. Deu um LS lá dentro. Que é esse cara aqui. Depois ele foi aqui pro meu diretório. No meu diretório home, né? Meu diretório. Do usuário. Ele deu esse TK aqui. LSS. Não foi o contrato desse comando. Mas ele continuou mesmo assim, né? Ele deu depois um PWD aqui. Beleza? Eu acho que ficou um pouco mais claro pra vocês, né galera? Então, comercial. Status de saída. Saída tem que ser 0 pra ele executar o segundo comando, tá? Se eu usar aqui um pipe pipe. Status de saída aqui tem que ser 1 pra ele executar o segundo comando, tá? Então nesse caso aqui, ó. Ele iria executar, né? Deu o status de saída aqui desse primeiro 1. Que é esse TK aqui. Mas ele executou o segundo comando. Porque deu o status de saída diferente de 0 aqui, né? 1 ou 127, né? Ou 126, 130, enfim. Diferente de 0, tá? Então esse vídeo é hoje, é isso. Não tem muito mistério. Mas antes disso, quero falar uma coisa. Numa aula aí anterior, né? Mais velha aí. Eu fiz uma aula sobre comandos sequenciais. Então eu fiz alguma coisa assim, ó. É só uma demonstração, tá gente? Qual a diferença desse ponto e vírgula para aquele E comercial e o pipe pipe, tá? Ele vai executar igual aqui. Porém ele vai fazer o seguinte, gente. Olha só. Ele não para. Então se o primeiro comando aqui, se der 0, status de saída 0, 1, qualquer status de saída, ele vai rodar o próximo. Deu qualquer status de saída, ele vai rodar o próximo. Deu qualquer status de saída, ele vai rodar o próximo, né? Olha só. Então ele deu o primeiro PWD. Esses dois aqui não existem, mas eles continuam rodando, ó. Beleza? Então essa é a diferença, tá? O E comercial pipe pipe são controle de decisões. Então é legal a gente usar assim quando a gente sabe usar, né? Beleza? Não utiliza assim de qualquer jeito. Beleza, gente? Vou fazer uma outra, uma demonstração aqui, ó. Vou fazer um teste aqui, "-z", que é se o arquivo existe. Texto.html. Vai fazer um teste se o arquivo existe, tá? Botão E comercial aqui. Arquivo existe. Pipe pipe, um eco também. Arquivo não existe, seu Nutella. Beleza? Então o arquivo não existe, seu Nutella. Esse arquivo aqui eu não tenho mesmo no meu diretório aqui, esse texto.html. Então ele fez decisão, né? Ele testou ali. Deu status de saída, né? 1 aqui, né? Ou diferente de 0, né? Diferente de 0. E ele usou este car aqui, ó. Ele executou este car. Se esse arquivo existisse, ó. Eu tenho um arquivo aqui, index.html, tá? Então esse arquivo eu sei que existe nesse diretório. Então ele vai rodar este comando, porque o status de saída daqui, nesse teste, deu 0, tá? Então deu 0 aqui, o status de saída. E ele vai rodar este car aqui. Olha só. Então o arquivo existe, né? Se eu dar um ls ali, a gente vai ver que existe mesmo. Beleza? Então é isso, gente. Então mais uma vez, recapitulando. Comando status 0. Então se o comando, né? O primeiro comando, o comando antes, né? Enfim, retornar o status de saída 0, o segundo é executado com o EE, tá? Então se o primeiro comando aqui com o pipe pipe é diferente de 0, se o status de saída for diferente de 0, ele vai ser executado o PWD aqui, ó. Beleza? Então não tem erro. É isso a minha dica de hoje. Um abraço. Fique com Deus. Fui! Fique com Deus. Fique com Deus.